Recentemente eu adquiri essa luva King Snake no CS2 e desde então elas se tornaram as minhas luvas favoritas do game. Mas eu vim pensando, por que as luvas do CS ficaram tão caras ao longo do tempo? Sei lá, alguns anos atrás, quando eu primeiramente pensei em comprar essa luva aqui, acredito que não custava muito mais do que 10 mil reais. Mas acreditem ou não, essa luva aqui no pico do mercado já chegou a custar perto de 50 mil. Então realmente as luvas ficaram muito caras ao longo da história. E bom, como já tive algumas luvas legais ao longo da minha história como colecionador de skins de CS, eu pensei em fazer esse vídeo mostrando para vocês que às vezes você não precisa gastar tanto para comprar uma luva legal e que na realidade uma luva cara é basicamente um item desnecessário. Seria apenas necessário se você quer ter um inventário endgame. Seria digamos que um dos últimos itens para se preocupar realmente em gastar muito para pegar em uma condição com pouco desgaste. Eu acho que vocês vão entender bem o que eu vou dizer agora. Reparem nessa Pandora Box. Essa daqui é uma Infector New. Uma das apenas 30 que foram dropadas ao longo do tempo com o Float Infector New. E essa hoje é a luva mais cara listada no mercado de skins da China, o Buff 163. O valor pedido nessa luva hoje é 260 mil reais. E tipo assim, a princípio eu não acho que vale o preço da pedida. Eu acho que o valor de mercado está um pouco abaixo, mas não é isso que eu quero levantar no momento. E sim, comparar a diferença de uma luva Pandora Infector New, que a pedida dela é 260 mil reais. Versus essa mesma luva em uma condição Field Tested com Float 0.18, que a pedida dela está em cerca de 25 mil reais. 10% do preço da Factory New. Agora a gente está olhando para a Field Tested e agora de volta para a Pandora Factory New. É uma mudança sutil e aqui eu acho que é um dos casos onde a mudança de preço, a grana, não vale o custo-benefício. Tem outras luvas que acontecem a mesma coisa. Nós vamos chegar nas mais baratas agora, mas falando rapidamente da segunda mais cara entre as listadas do mercado da China. As luvas Red Maze, aqui a gente vai reparar uma história parecida. Ela em Factory New custa 100 mil reais. É uma luva que simplesmente ficou muito cara ao longo do tempo. Enquanto na sua versão aí, Factory New, né, com Float 0.06, essa luvinha aqui está na faixa do 100k. Você tem custando aproximadamente 16 mil a mesma luva na condição Field Tested no Float 0.18. Sim, eu troquei as luvas que nós estamos vendo aqui e realmente se você compara essas luvas aqui com o Float aí em Field Tested, um bom pattern. Com a mesma luva, porém o Float em Factory New, você repara que o preço é apenas pela raridade e exclusividade, digamos assim, dessa luva em Factory New que só dropou 42 vezes. Isso nos traz, antes de ir para as luvas baratas, para as Max Red, as luvas que, na minha opinião, são as que, ao longo prazo, devem se tornar as mais valiosas do CS. Já que ainda não são, pois uma Kinshokimono Max Red hoje não ultrapassa o valor de uma Pandora em Factory New. Ela chega perto, mas não chega a ultrapassar. Gira que o valor de mercado hoje de uma Kinshokimono Minimal Air Max Red, que não existe nenhuma Factory New, gira em torno aí dos 25 mil dólares, praticamente 125 mil reais. Bom, falamos bastante de luvas um pouco mais caras e mais desejadas, mas falamos realmente de custo-benefício. Indo agora para outras luvas em field tested, que vão custar menos e vão te dar um visual muito bom no CS2. Bom, uma opção não tão acessível, mas para começar, de uma forma interessante, Kinshokimono com o Float um pouco mais alto. Eu, durante muito tempo, utilizei uma luva Kinshokimono que tinha bastante vermelho na mão direita e não tinha um Float muito baixo, e simplesmente gostava muito dessa combinação aqui, que é uma combinação que você consegue encontrar aí, por exemplo, com essa luva em field tested na casa aí dos 6 mil a 7 mil reais. Descendo um pouco mais, a gente tem aí, acima de 3 mil reais, as luvas Slingshot em field tested para montar um kit vermelho aí com alguma faca vermelha. Eu acho que esse daqui é o caminho de ir hoje em dia nessa faixa de preço. E terminando aqui com a luva vermelha mais barata, digamos assim, para montar um kit bom, essa daqui, na casa dos mil reais, é uma boa escolha, mano. Bom, tem a galera do kit vermelho e tem a galera do kit azul também. Essa daqui, para mim, a Cobaltos Cow sempre vai ser uma boa opção, em torno aí de mil e quinhentos reais em field tested. As minhas luvas budget queridinhas hoje em dia, quando eu vou inspecionar alguma faca phase 2, Imperial Play de field tested por mil e trezentos reais, eu diria que são, tipo assim, as luvas favoritas aí da galera que quer montar um kit iniciante com faca Doppler. Agora, se você quer montar um kit com faca Gama Doppler, Overprint é o jeito. E essas são luvas que custam mais ou menos mil reais em field tested e vocês viram que a gente conseguiu ir de um extremo até o outro. Mil reais, uma faca que tem um visual muito, muito, muito bom, na minha opinião, que é a Overprint, mesmo sendo luva de faixa e mostrar o dedo, eu gosto. E aí a gente tem o outro extremo, que são, tipo assim, luvas passando aí, mano, de cem mil reais, como é o caso de uma luva Vice, flawless, né, sem detalhe nenhum. E chegando aí a duzentos mil reais, no caso das Pandoras em Factory New. Na moral, onde chegou o mercado de skins de CS e eu acho que as luvas param por aqui, elas estabilizam, acho que não tem como ultrapassar aqui essa barreira não, tá, de quarenta mil dólares para uma luva de CS. Mas as facas, ah, as facas não tem limite. Bom, por fim, queria dizer que eu tô bem satisfeito com as luvas que eu tenho no momento no meu inventário, que são essa Kingsnake. Que eu diria que o valor de mercado nesse momento é em torno aí dos sete mil dólares, tá. E a luva Vice, que é uma luva que eu, pô, curto demais, que ela é flawless e tá na casa aí dos nove a dez mil dólares. Mas igual eu mostrei, você não precisa gastar um absurdo para ter luvas legais no CS. Você pode ficar aí com um budget bem mais barato e conseguir ter uma combinação boa. Eu fiz um tier list de luvas e como vocês podem ver, bate certinho com o que eu mostrei no vídeo de hoje. Eu postei esse vídeo recentemente, você pode assistir também. E a gente se vê na próxima, tamo junto, um abraço, falou.